Fala galera, eu sou o Elenilson Matias e vamos para mais um vídeo de MotoGP22 no canal, dessa vez com a continuidade do modo carreira, bora lá, faz tempo que eu não venho aqui, fiz aí um vídeo recente aí de dicas para iniciantes, deu um trabalhinho, então desde lá não corro aqui, mas vamos seguir aqui, deixa eu ver como é que paramos, vamos ver se a gente tem uma falta de duas semanas, não tem nada aqui, a gente pode partir para a próxima semana, tem uma semana, portimão já, próxima semana, vamos ver o que temos aqui, temos um novo contratar, ah, isso daqui vamos aceitar né, o cara está melhor, ah, mas tem cinco aqui, mas tem 19 aqui dinheiro, vamos... aqui ó, um C++ aqui, então isso aqui está muito né, menos motor ali ó, mas aerodinâmica não vamos aceitar não, tá muito desproporcional na verdade, aerodinâmica tá muito alto, mas o motor vai lá para baixo, então vamos rejeitar, tem mais de novidades aqui, temos... aqui a gente ainda tem uma semana para o chassis completar, minhas estatísticas, temos a posição, personalização aqui, posição no campeonato, vamos ver esse Hortala que está nos seguindo aí com 22 pontos atrás, ah, temos uma novidade aqui né, eu comentei no MotoGP 9 Season, no vídeo do 9 Season 2009, mas não comentei aqui ainda, agora a gente vai fazer, eu fiz uma pesquisa na aba comunidade, e perguntei com que câmera vocês gostavam mais de ver aqui os vídeos de MotoGP, e a maioria respondeu que a câmera de terceira pessoa, eu estou treinando ainda, vamos aumentar aqui um pouquinho, a 60, mas eu não sei se eu vou dar conta, porque é câmera nova, e temos uma pista não muito conhecida por mim, que é Portimão, as ajudas vão continuar na mesma, não mudar muito, não mudou muito não, não mudou nada, então vamos seguir para Portimão, com essa nova novidade aí de câmera em terceira pessoa, se der, eu coloco aí a câmera do capacete do replay, beleza? Aí a gente vai alternando durante a corrida, se a corrida ficar muito tediosa, vamos dizer assim. Então, partir o Portimão, a gente se vê na corrida, porque eu vou pular aqui o treino livre e a qualificação, porque eu sei que vocês não curtem muito, que demora bastante nessa parte, vocês curtem mais, eita cara, vai chover mano, ah cara, não é possível, vou voltar aqui, peraí, vou voltar, ajuda, não vai, não vai rolar, não vai rolar, aumentar a IA agora não, não, vamos deixar para aumentar a IA na próxima corrida, porque chover com câmera nova, muita novidade, olha lá velho, vai chover não, perdoe-me vocês, mas na próxima a gente aumenta a IA, vamos manter 55, porque na chuva vai ser foda. Bora lá, partiu, ainda vou treinar no sol, que não tem nada a ver com a corrida que é chuva velho, putz, é sacanagem isso daí, partiu corrida, até daqui a pouco. E voltamos aqui galera, e ainda bem que eu não mudei lá para 60, porque olha onde eu fiquei em terceiro lugar, e ainda vem uma pista de chuva, vamo ver como é que vai ficar isso daqui galera. Olá, eu sou Hamilton Rodrigues, direto do circuito internacional do Algarve. Ah, pista molhada, não é chuva, mas dá na mesma né. Ah, trabalho do mesmo jeito. Em mais alguns instantes vamos acompanhar todas as emoções da largada da corrida da categoria Moto 3. As câmeras estão nos acompanhando até o grid de largada, onde os engenheiros e mecânicos repassam os últimos detalhes antes de começar. Até que enfim faz sol de novo, mas o asfalto continua molhado e a direção de prova teve que declarar que a corrida está sendo realizada com tempo úmido. Muitos pilotos preferiram uma estratégia mais conservadora e optaram por um par de pneus médios. Ah, vamos ver como é que eu vou colocar aqui a configuração, beleza. Vamos ver se pneus tem pneu macio olhado? Não, só existe médios. Tá bom, não tem outra opção. Então partiu, corrida não temos muito o que fazer aqui. Seja que Deus quiser. Objetivo da corrida. Ah, deixa eu esqueci de mostrar para vocês aqui ó. Cumprimos todos, pontue melhor do que seus companheiros. Isso daqui faz parte da corrida. A gente conseguiu todos, não com muita folga ali ó. 55, 58, tá vendo? 2 e 2 as voltas que eu tava fazendo. A melhor volta foi 1.55, 902, 906. Mas a gente ficou em terceiro, tá bom? Vamos ver se a gente consegue se manter na pista agora. Partiu corrida. No circuito de Portimão, tudo está pronto para largada e a adrenalina está toda no grid. Agora só tem uma coisa na cabeça dos pilotos, ser o primeiro na linha de chegada. Primeira corrida de MotoGP 22 com uma pista molhada. Vamos ver o que acontece se a gente consegue manter a moto na pista, né? Já perdemos algumas posições aqui. Estamos em oitavo. Largamos em terceiro. Muito complicado. Muita tensão. Já escapei um pouco aqui da curva. Ai meu Deus. Sua moto não freia, cara. Vamos tentar chegar pelo menos em décimo quinto, né? Para garantir aí um pontinho pelo menos, né? Mas não tenho muitas expectativas com essa corrida. Não, 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 não. Escapamos. Agora... Agora que as esperanças foram para... Para o brejo. Um toquinho na traseira. Não me derruba não, meu querido. Pelo amor de Deus. Olha a galera que veio atrás de mim aí. Está calmo nessa hora. O que eu percebi aqui é que se você der... É... Friar com o traseiro durante uma curva... É... Deixa eu na certa. Então... Se você for guiar na chuva, evita... Pode pressionar o traseiro quando você... Opa! Calma aí, meu filho. Cai, mas não me leva junto, né? Ah, mais uma, mais uma. Ai meu Deus. Opa! Ainda bem. Ainda bem que a moto sumiu antes de... Eu atropelar ela. Então você pode frear com o traseiro. Mas quando a moto estiver na reta. Quando ela estiver em pé e na reta. Começou a fazer curva, esquece o freio traseiro. Esa que rec steht quando éixo já há. Você pode械. Espaço... Espirator... Espirator... Claro, sim... Eu peço... Guarda... �� вотão éедatada. Empresar... Ebrum... Opa! Uma pena a gente estar guiando na chuva em Portimão, porque eu até curto a pista de Portimão, ainda mais em corrida se você correr com realidade virtual aqui, muito legal essas subidas e descidas de Portimão, a sensação é muito da hora, mas agora com a pista molhada não tá rolando muita diversão aqui não, é mais tensão do que diversão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. e agora eu vou deixar vocês um pouco com a câmera do capacete que deve ficar da hora para para essa pista molhada vou deixar uma voltinha aí com a câmera do capacete e aí 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 abrindo a última volta e aí 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 parecida a volta de honra vamos dar uma olhada na classificação final da moto 3 e não é isso meus amigos não foi uma dois e uma corrida a volta mais rápida vamos ver aqui ficamos em 19º lugar minha volta mais rápida foi 2 e 5 justíssimo a vigésima colocação a décima nona na colocação né cadê o grande de ixi é mal de brasileiro então em aula diego moreira em 31º colocado ficamos não foi não foi um bom dia para os brasileiros bom então vamos ver aqui já objetivo da corrida já foi para o brejo vamos dar continuar aqui vamos ver não ganhamos nenhum ponto mas ainda permanecemos em primeiro só que agora o Ivan Ortola reduziu aí a a distância foi para menos nove pontos só o Caio Toba foi para o terceiro ultrapassou Diogo Moreira que também não pontuou nessa corrida o que mais aqui é isso aí então Diogo Moreira perde uma posição eu continuo em primeiro mas reduzimos a coisa que a gente tinha 22 pontos lá no começo então vamos lá a equipe ainda tá com 120 pontos é da continuidade aqui e não vamos por pode logicamente ainda bem que eu não coloquei no ixi a gente perdeu pontos perdemos penalidade por posição décimo nono menos 300 objetivo da equipe top 15 não cumprimos menos mil eu achei que a gente só deixava de ganhar ganhar cara mas a gente perde pelo que eu tô entendendo ali a gente perde situação do contrato em segurança Beleza e ainda bem que eu não coloquei na na IA 60% em senão tinha ido pior ainda tinha chegado em último vemos só aqui ó sem aqui e aí aqui a gente tem os treinos livres passamos em tudo menos na classificatória de corrida primeiro piloto não consegui ser melhor do que os meus companheiros e é isso garantimos aqui agora a gente já tem o quartel-general já temos a equipe inativa já vamos mandar aqui ó a louca a equipe toda para desenvolvimento e o e a continuação dessa história a gente vê no próximo vídeo beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o curtir foi difícil mas é assim mesmo a dificuldade uma hora e apertar aqui na gente então deixa o curtir se inscreve no canal se não for é inscrito abraço até o próximo vídeo